Oi, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos à minha casa. E essa cara de feliz aqui que eu tô é por um motivo incrível. Gente, eu vou fazer minha primeira viagem internacional com meu filho em grande estilo. Adivinha pra onde eu tô indo? Tô indo pro cruzeiro da Disney. Dá pra imaginar, serão cinco dias em alto mar. Viajar com criança é outra história. E como eu sou mãe de primeira viagem, eu não quero errar em nada. Eu quero me divertir com meu filho, quero curtir cada momento. Por isso, pra não errar em nada, eu entrei na internet e pesquisei um pouco a respeito de algumas experiências, o que as mães de primeira viagem fazem nessa situação, pra não errar. Uma coisa que é comum entre todas elas. Planejamento. Vamos pra lista? Vou começar do princípio. Bora. O que a gente deve fazer pra viagem, mais ou menos uma lista como a gente monta quando vai pra maternidade. Número de camisetas, bores, fraldas que a gente vai usar, quanto tempo vai ficar. Por exemplo, o lugar onde nós vamos ficar hospedados, que será no navio, eu não tenho como lavar a roupa do meu filho. Então, eu tenho que levar tudo daqui. E todas as mães sabem o quanto criança suja a roupa. Tenho que levar... Alguém acordou? Ele tava dormindo. Oi! Quem tá de pijama ainda? Quem que tá aqui? Vem! Ai, meu Deus! Não, peraí. Você vai me ajudar. Não, não, não. Vou levar 56 fraldas. Ah, que bom que você concordou. 56 fraldas. Esse aqui, gente, eu vou apresentar pra vocês. É o Sansão. Ele não solta desse coelho de jeito nenhum. Eu tenho que lavar escondido na madrugada. Tá bom? Muito bem, pessoal. Lista tá pronta. Roupas, remédios, papinhas, todos os itens que a gente vai precisar pros oito dias de viagem. Agora, é pegar isso daqui e colocar tudo na mala. Vamos lá? Você vai me ajudar? Vai ficar aí no seu quarto de brinquedo? Então, pode cair um pouquinho enquanto a mamãe separa as coisas. 16 barras de manga curta. Ai, esse aqui é tão bonitinho, esse bório. É, aí eu vou deixar isso pra usar com o pai. Poderoso chefinho. A roupa do Mickey. Gente, esse aqui é o meu quarto, não é do Alexandre. Eu vou montar a mala aqui, porque eu tenho mais espaço, mas... Vamos lá? Vamos lá? Dá pra acreditar no tamanho dessa sunga, gente? Olha isso aqui. O que que é isso? Não come... Não! Devolve. Muito bem. Tudo do meu filho tem que caber aqui dentro. Só tá... Eu não peguei os brinquedos dele que estão lá no quarto, mas também são dois ou três brinquedos que ele gosta muito. Tudo bem, vai caber aqui. Bora começar. Mó travada. Finito. Agora só falta a gente ir pro aeroporto. Gente, eu tô muito ansiosa. Ótimo. O que que tá faltando? Ah, tá faltando o meu filho, né? Pronto. Vamos fazer bagunça na viagem. Força! Tenho o auxiliar agora pra levar minhas malas. Aquela também não pode esquecer, né? Como o voo tem oito horas e a gente só vai sair a meia-noite de hoje, eu preparei uma bolsa de mão com coisas do Alexandre e minha e uma malinha de mão, caso a nossa bagagem venha a ser extraviada. Ô filho, vamos? Chegamos aqui no aeroporto, tem alguém que tá louco pra correr pelos corredores, mas agora a gente vai fazer o check-in e já já a gente embarca. Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, embarcamos agora, são nove horas de viagem até Orlando e ele vai conhecer pela primeira vez o Mickey Mouse. Ai, vai ser demais. Então, muito obrigada. Chegamos em Orlando, chegamos, chegamos. A gente vai ver o Mickey, não vai? Ô Mickey, aqui ó, faz tchau pra câmera, ó. Tchau, tchau. Finalmente chegamos em Orlando e olha só, alguém já tá fazendo a sua primeira aulinha de inglês, musiquinha. Fala verdade, muito fofo. Pessoal, agora é oficial. Olha só que atrás da gente. O nosso navio tá pronto pra partir e nós prontos pra embarcar nesse cruzeiro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Olha, filho. Que lindo. Olha que legal. Você tá vendo? Olha lá. Olha lá, que lindo. Please welcome aboard OJ&G. Ai, gente, que legal. Tão boas-vindas pro nosso programa. Tente, muito obrigada. Estamos chegando. Gente, como esse navio é enorme. Ufa, finalmente chegamos. Esse é o nosso quarto, a nossa suíte. Nossa. Nossa, filho, como eu queria que você tivesse acordado pra ver isso. Que lindo. Ai, que fofo. Baixinho, você vai brincar muito aqui. Nossa, que incrível. Gente, cabine enorme. Que legal. Ah, o bercinho, que fofo que deixaram. Quando a gente tava se programando pra viagem, um dos pedidos que eu fiz é que tivesse um bercinho no quarto. E isso é um tipo de serviço que eles têm à disposição pra todas as famílias. Olha que fofo, gente. Com tema náutico, marinheiro, só que do Mickey. Frutas, queijos, champanhe. Fala a verdade. Olha a vista que a gente vai ter nesse cruzeiro. Um deck maravilhoso. Eu tô falando, gente, o lugar é tudo de bom. É muito bacana. Olha o tamanho da minha varanda. A gente ainda não saiu pra alto mar, mas já dá pra curtir cada segundo aqui no navio. Aqui por fora, quando a gente estiver viajando no cruzeiro, dá pra curtir a vista. Dá pra tomar sol de uma forma mais privativa. Olha. Ah. Eu tô amando esse cruzeiro. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Só que prometo uma coisa. Vai ficar ainda melhor. Vamos lá pra dentro. Você olhando assim, até parece assim, mas é pequeno. Não, não é pequeno. Esse é um dos maiores quartos. Eles chamam de suíte família, numa área reservada no navio, no 12º andar. É muito bacana. Nesse quarto, eles chegam a hospedar até cinco pessoas. Só que, nesta viagem, seremos apenas eu e esse baixinho que tá acabado, desmaiado, dormindo aqui. E olha só, um outro mimo que rola todos os dias aqui no navio. Isso não é exclusivo meu, não. É pra todos os passageiros. É esse tipo de adereço, de escultura que eles fazem com as toalhas. Toda vez, no final do dia, você vai entrar na sua cabine e vai encontrar algo assim. Não é muito fofo? Como vocês viram no meu quarto, tinha muita coisa especial. E um dos detalhes que me chamam muito a atenção foi aquele trabalho feito com as toalhas em cima da cama. Pois bem, aqui no navio, como a gente já comentou também, mais de mil e quinhentas pessoas trabalham por aqui. E uma dessas pessoas é aquela responsável por deixar tudo impecável lá na minha cabine e na cabine de todos os passageiros. Eu tô falando do Jaime Reis. Ele é uma espécie de mordomo aqui do nosso navio. E eu sei que ele já embarcou, já tá por aqui. Aliás, me contaram que ele está dentro desta cabine. E a verdade é que eu tô louca pra aprender a fazer porque aquele Mickey que vocês viram na minha cama era uma das esculturas. Diz que esse cara é fera, faz cada bicho lindo. Vamos lá, vamos ver se ele tá aí pra poder aprender. Jaime! Com licença! Com licença! Oi! Muito obrigado! Foi você que fez? Eu e eu. Há quanto tempo você trabalha aqui, Jaime? Eu tenho cinco anos de trabalhar aqui. Cinco anos? E isso que você faz exatamente há quanto tempo? Três anos. Há três anos. Você me ensina a fazer isso? Sim. Jura? Sim. Então você presta atenção, você de casa, porque a gente vai aprender agora juntinho. As duas até o meio. Olha só a carapacinha dela! Gente, olha que bonitinho! Ah, essa eu vou fazer também. Peraí que ia ser mais fácil. O Jaime, me diga uma coisa, qual é o bicho, qual é a escultura que eles mais pedem pra você fazer? Ele faz, sim. Ai, é duro isso aqui, gente. Parece que é tão fácil quando ele fez. Ela vai sair. Ai, vai, tartaruga. Oh, que bom. Eu falei que ia fazer. Tcharam! Consegui! Tá melhor, não sei. Eu quero ver você fazer a de elefante. Você faz? Tá bom. Essas, isso aqui são as perninhas do elefante. Já o corpinho todo. Ele tá usando duas toalhas, uma de banho e uma de rosto. Eu não acredito que com essa toalha de rosto ele fez a tromba e as orelhas. Jaime, você é demais. Muito obrigado. Muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Se você gostou disso, olha só o que mais esse cara sabe fazer. As toalhas se transformaram como mágica. Mas esse mundo encantado tem muito mais pra mostrar. Diversão pra criançada. O Alexandre tá encantado com tudo isso aqui. Você vai conhecer a deliciosa culinária do navio. O cardápio desse restaurante foi feito por um chefe francês que recebeu esse ano sua terceira estrela de uma das premiações mais importantes da gastronomia mundial. E sentir o gostinho de descer um tubo água radical. Pois é, é um tubo gigante todo transparente que dá a volta em todo esse trecho e tem uma curva que dá a impressão de que você tá saindo pro navio. Amanhã, só aqui no Hoje em Dia Não Perca.